Galera, tive que tirar a bateria da GoPro, aí tô com ela no carregador direto e tô filmando sem bateria, né? Que aí ela faz isso. A bateria tá um bicho, cara. Tá só atrapalhando. Aí eu vou ali ver se tem condição de mexer numa ladeira ali. E eu, se for onde eu tô pensando, tem. É um cascalhão bem grosso, né? Mas outros locais aqui, ó, não tem condição não, cara. Não tem condição não. Aqui é um assentamento, cara, aqui quando você para a máquina, o que vem de gente querendo serviço, você não pode fazer. O serviço aqui é só com ordem, né? Os funcionários têm essa ordem. O serviço é só com ordem direta. Então, não dá pra fazer. A gente fala, ó, procura o secretário. E aí o povo zanga com a gente. Quem é o operador de máquina de prefeitura sabe como é que é que eu tô falando. Vem aí. A pessoa quer porque quer o serviço, mas não lembra que a gente é funcionário e tem que falar com o responsável, né? Pelo chefe. Falar com o chefe. Aí sobra pra gente. Ah, não faz porque não quer. Não, é porque a gente tem as ordens, né? Mas, enfim, eu vou... Eu vou... Cara, agora eu não lembro onde é a entrada, mas é bem ali. Acho que é bem ali à direita. Porque tem tanta entrada, cara. Mas não é aqui não que tá fechada. Acho que é essa bem aqui. Que é um cascalhão. É, essa é bem aqui mesmo. Eu já fiz isso aqui tudo, galera. Mas tem tanta entrada que você tem hora que confunde. Passa, às vezes, até mais de anos sem vir pra cá. Aí a gente fica sem saber onde é, onde não é. Correndo a máquina lá... Do outro lado. Que era esse celular do bolso aqui. Eu vou botar o cinto. Cara, aqui. Vamos tentar aqui, mas, assim... Não faz grandes coisas. Deixa eu ir até aqui mais na frente pra ver. Aqui tá, assim, enxuto, né? Muita pedra. Vocês vão ver os pulos que vai dar. E eu tô com a lâmina um pouco em pé, cara. Aí você vai dar pulo. Aqui a outra patrol fez. Tá até recente. Ainda tem uns três, quatro meses. Foi feito. Porque ela veio pra cá e foi atender isso aqui tudo, meu amigo. Isso aqui foi meses, ela daqui. Acho que ela ficou uns dois meses aqui ou mais. Acho que foi mais ou menos isso. Vamos espiando aí os pulos que vai dar. Vamos espiando os pulos aí. Eu tenho que pegar dessa leira mais frouxa aqui, né? Pegar dela. Você olha em cima, tá seco. Olha o tanto que o material tá molhado. O material tá molhado, velho. Eu vou cortando pra direita, pro pé do barranco. Por quê? É igual eu falei. Aqui tá frouxo. Aqui é pedra. Pedra, pedra. Você não extrai material aqui. Aí tem um ponto ali na frente que o cascalho é frouxo demais. Muito frouxo. Aí eu não vou ter interesse em puxar o material, não. Eu tenho que tirar o material. Olha só. Aí enganchou na pedra. Tá raizando ali também. Patinando, né? A câmera tá só dando peor, galera. É, me marido. Eu só não vou mudar de marca de câmera pra passar pra aquela Osmo Action porque aí tem que comprar mesmo um de suporte também pra elas porque o da GoPro não serve, né? Então não adianta fazer isso. Mas eu tô com a raiva da GoPro, pelo amor de Deus. Ah, caterpilinha. Ah, galera. Eu queria ver a 140, a 160, nesse tipo de serviço, ó. Serviço forçado, serviço bruto. Entendeu? Serviço de prefeitura. Por que que máquina de prefeitura estraga mais do que qualquer outro lugar? Por quê? Assim, trabalham muito em serviço que não é que não é da especificação dela, que não é pra ela fazer. Aí tem que fazer, né? Fazer o quê? Aí tem que fazer. Manda, tem que fazer. Aí, assim, o que que acontece? Elas não vão muito longe nos anos, né? Mas, enfim. O serviço mais forçado que existe pra patróleo é o serviço de prefeitura. Como é qualquer marca de patróleo. Então, por isso que ela se acaba rápido, né? De prefeitura. Mas a... A de maior durabilidade que eu conheço é a caterpila. Você tira pelo tanto de 120B que ainda tem rodando até mesmo em prefeitura. E às vezes o operador não roda mais é porque o operador, assim, operadores não querem mais, né? O cara cansa porque conforto é pouco. E aí é isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Vou fazer a saída da água logo nessa subida Fica livre, né? Só a picadinha mesmo Começou A água já Aguenta na vala Se o final da vala for descendo For mais baixo do que a estrada Na verdade não é nem que a estrada For mais baixo do que o início da vala Aí você faz só uma picada aí, meu amigo A água A água entra Na alta, na vala Olha o que tem pé de mangaba Eu já vi que mangaba gosta do lugar que tem pedra Lugar de cascalho Tanto, cara Eita, galera Tentando fazer o vídeo pra nós Mas tá difícil Estão ali, parece que tá melando Não sei se é Água de chuva Quer dizer, alguma graxa Que voou da lavação Entregou ali na arte Tá Eu vou Acho que tem um tempinho Eu vou limpar Vou fazer logo aqui Pra voltar Eu tenho que ligar pra meu pai Pra resolver um negócio com ele E aqui não pega, né? Talvez a terra ligou pra mim Que não pega Dá pra fazer aqui Deixa eu ver É na cara A água vazando pela borracha de dentro Faz parte A máquina reserva também Tem isso Faz parte Bora agora fazer o corte A ladeira aqui Fica melhor Não sei o que Não sei o que Vem fomentar o serviço Que agora toda vez Quer que rapa as duas Sendo que só aquela dali É melhor Pelo menos eu acho Aquela lá não dá erosão E essa aqui dá Não tem jeito Dá erosão mesmo Porque a lá é só cascalho mesmo Aqui é cascalho Mas tem já uma argilazinha pelo meio E a outra lá não Ela é só cascalho Agora aqui pegou num cascalhão Então a argilha é bem nil No lugar mais empinado Aqui é Vai melhorando o grau Do inclinamento Mas Mas É um cascalhão muito frouxo Né Ah Aqui a patrol do estado Desceu só com uma laminada Galera Que eu tinha feito Com duas laminadas Ano passado Complicado né Isso com duas laminadas Olha a leira Onde é que não tá A leira tá aqui A leira velha No pneu dianteira esquerda Olha a leira A leira que a patrol do estado deixou A leira que eu deixava É essa Onde a ponta da lâmina tá Olha a diferença de distância É complicado viu Tem muito operador assim Tipo assim Ah Não sou desse município Eu não tô nem aí Entendeu Olha daqui pra baixo Eu não posso mexer não Aqui aqui é só barro Olha a marca Apolou real Quer dizer afundou Tanto que afundou Não é lugar de andar de patrol não Rapaz Põe mandar ali Tá enrolado Vamos furar O que ele ficou E caramba Fazer o que né Querem que mexa Podia fazer só a de lá Podia fazer só a de lá A de lá é firme A de lá é pedra Pedra e cascada grossa Força XCMG já tinha atolado ali Porque ela é mais pesada Ela é duas toneladas e pouco mais pesada Que essa aqui E eu acho que é tudo na traseira Que a dianteira dela Eu acho que é mais leve Que a dianteira dessa aqui A dianteira dela é bem magrinha sabe E o contrapeso é pequeno E essa aqui é a Eu acho Que a frente dessa aqui é mais pesada A traseira é mais leve Essa aqui na verdade O peso é mais equilibrado sabe Por isso que ela tem um Ela trabalha muito bem Ela tem um peso bem equilibrado A caterpillar geralmente Desde a série B Série E F B G A caterpillar tem um peso equilibrado Viu galera Bem distribuído E com isso consegue Sobressair sabe Em relação a outras marcas Eu pelo menos É o que eu Com relação a aderência né Estabilidade Eu acho que é isso Peso bem distribuído Abre o escotinho aqui O som do Caterpillar C7 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 O que é isso?